Música Nos campos de cima da serra, esta fruta vermelha e ácida cultivada na região sul do país detém uma fatia de 2% do mercado mundial da maçã. No Rio Grande do Sul, a fruta é produzida por 536 agricultores em 26 municípios. A média de produção é de 460 mil toneladas ano em 14 mil hectares. Mas como todo o setor, não faltam problemas a serem listados. Entre eles, a entrada do produto estrangeiro com preço mais baixo e a chuva de granizo, que nos últimos anos tem provocado perda, tanto na produção quanto na qualidade do produto. Esta situação foi relatada por representantes do setor ao governador durante este jantar ocorrido em Vacaria, maior produtor de maçãs do país. O setor produtivo trouxe várias tecnologias, implementou as tecnologias em Vacaria e hoje nós estamos trabalhando fortemente em alguns pleitos, junto com o governador do estado, no que diz, no que tange a subvenção do seguro agrícola, também na implementação e facilitação do acesso à implementação das linhas de crédito para a implantação das telas-antigranismos pomares. Tarso Genro colocou o estado à disposição dos produtores para buscar soluções aos problemas do setor. Vamos brindar aqui nesse momento com vocês e são um setor em afirmação, em constituição estratégica de uma grande política de desenvolvimento regional aqui no nosso estado. Antes de deixar Vacaria, o governador cortou o cabelo numa barbearia do centro da cidade, um ritual que vem cumprindo nos últimos anos. O que é 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 que é